Olá pessoal, e aí, tudo bem? Tudo certo com vocês? Fiz aqui um... Reto diferente da câmera, deixei ela reta aqui agora, na frente. Agora sim. Beleza? É o seguinte pessoal, é... Vou fazer duas informações pra vocês aí sobre a declaração de bens. Informação sobre as certidões, beleza pessoal? Aí, tá um pouco... Beleza? Então, bora pro vídeo aí, já aproveita e já se inscreve. Já deixa o like, tá? E ativa o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos. Pra chegar a notificação de todos os vídeos. E segue a gente também lá no Instagram, arroba canal.maiconosalvador. Beleza? Agora, bora pro vídeo. Então, vamos lá galera. Seguinte, primeiro, vamos falar aí sobre a declaração de bens. Qual que é a dúvida pessoal? Onde que tá esse modelo? Onde que tá? Eu corri atrás. Aliás, veja lá que no tópico, se não me engano, é lá no tópico 23, que é o documentos para posse, né? Aí no 23.6, tá dizendo lá sobre a declaração de bens. E tem lá, decreto número tal de ano tal. Aí eu peguei aquele decreto, joguei no Google Pá, fui atrás do decreto e olhei lá as especificações lá que diz lá, né? Acho que se não me engano, é artigo primeiro, segundo e terceiro. Aí eu olhei lá e no terceiro artigo, tá escrito que vai ser por meio de sistema eletrônico. Nossa, por sistema eletrônico. Então, não precisa entregar nada. Aí, o que que eu fiz? Fui atrás de um guarda, tá? Mais especificamente aí o Márcio aí do Cinti Guarda, está nos ajudando bastante aí. Ele tá no grupo nosso. E ele me falou assim, ó. Depois que a gente tomar posse, ó. Depois que tomar posse. Então, não precisa se preocupar com isso, tá? Agora. Então, você pode riscar lá da tua lista, tá? E também aqueles dois tópicos acima também que diz sobre requisitos do decreto tal. Requisitos do decreto não sei o que. Tem uns dois para cima ali que também. É três coisas. Isso daí, pessoal, é só orientação ali e tal. Não precisa se preocupar nada com isso, tá? E para baixo também tem a sua orientação também. Ele falou que depois que a gente tomar posse, que o nosso nome entrar no sistema, aí a gente vai entrar no... Vai liberar para a gente até dez dias depois da posse, né? A gente vai ter... Esse vai ser o prazo para a gente fazer a declaração de bens. Então, a gente tomou posse. Assim que o nome entrar no sistema, vai liberar lá o sistema para a gente informar os nossos bens. Fazer essa declaração. E essa declaração é por meio eletrônico, tá? Vai ser lá tipo um formulário do Google lá. Mais ou menos assim. Só para você entender, entendeu? Mas, então, não precisa se preocupar com isso agora para a posse, beleza, pessoal? E a segunda coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre as certidões. Mesma história, pessoal. Mesma história aí do... É... Do ER. Será que precisa ER? Lembra qual é a história lá? Será que precisa ER? Será que não precisa? É... Precisa ter restrição? E quem já tem... Quem já tem e precisa fazer alguma coisa? Não sei o quê. Mesma história, galera. Galera, a certidão... O pessoal está mandando mensagem para mim perguntando... Mike, eu preciso de tal certidão? É... E certidão de tal órgão? Precisa? E daquilo lá? Precisa, galera? Quase 100% das certidões são tudo online. Ah, tem... Tem cidade aí que é 100% online. Que nem na minha lá. Aqui. E se não me engano, só uma que eu tenho que ir lá no fórum. Tem uma certidão que você pega no fórum. Eu tenho que ir lá, tá? Mas tem lugar aí que já é online. Não precisa ir no fórum. Entendeu? É... Aí o pessoal perguntando... Mike, será que precisa? Será que não precisa? Galera? Tire... É tipo assim... É a minha opinião, tá? É o que eu estou fazendo. Galera, tirem tudo quanto é certidão que vocês conseguirem, galera. É online. É gratuito. Tira a certidão. Prime, pô. Não precisa fazer assim... É... Desde quando eu tirei a CNH, saiu tudo gratuitamente. Site do Detran. É... Contando com esse estrado, dá 10. Tá? E... É... Eu... Eu acho que várias dessas 10... Alguma dessas 10 aí, não vai precisar. Mas eu estou de direito, entendeu, pessoal? Então, façam isso, ó. Ó... Ah, tem certidão e tal. Coloca lá. TJ. É... Supremo... Superior Tribunal Militar. STM, né? Justiça Federal. Justiça Estadual. É... Polícia Federal. Tudo que der para tirar uma certidão, galera. Você tira. Entendeu? Tira. É melhor pecar pelo excesso. Você chegar lá e voltar com uma parte de... Chegar na aposta e voltar com a incertidão e ir embora. Do que você chegar lá e estiver faltando, entendeu? Ah, falaram que ela lá não precisava. Galera, faz isso. Beleza? Essa é a minha opinião, minha dica para vocês aí. Tudo quanto é certidão, que der para tirar online é gratuito. Põe seus dados lá e imprime. Acabou. Beleza? E essa do fórum, galera. É uma certidão. Certidão negativa de cartório. Uma coisa assim, que você pega lá no fórum lá. Vê se não tem nenhum processo lá enroscado, lá e tal. Beleza? E uma coisa que eu queria colocar para vocês. Tem um tal de objeto e pé. Que você tira lá. Uma hora vai surgir isso aí. Alguém vai perguntar sobre isso aí. Galera, esse objeto de pé ou é objeto e pé? Uma coisa assim. Na PM também surgiu muitas dúvidas sobre isso aí. Isso aí é um documento que você está envolvido em algum processo judicial na justiça. Entendeu? Você não tem nenhum processo que você é o processante ou alguém está te processando ou alguma coisa assim que está rolando na justiça. Não existe essa certidão. Beleza? Eu fui no próprio fórum outra vez e perguntei. Falei, tem esse tal objeto e pé. Pudirei me explicar o que é isso aqui? O cara me explicou lá. Se você tem algum processo, uma justiça, esse negócio sai. O pessoal de direito aí vai saber melhor explicar do que eu. Falando o que terceiros me falaram. O pessoal aí que é formado em direito, que já é advogado, vai saber sobre isso aí. E comenta aí para a galera, para a galera bem informada. Se você tem alguma coisa, vai. Daí você precisa desse objeto e pé aí para... Daí ele sai detalhando lá o que é o processo e tal. Todas as informações. Agora, se você não tem nada, não tem esse documento. Beleza? Então, fique despreocupado. Eu ainda não vi ninguém perguntar sobre isso. Mas, eu não lembro aonde que eu vi escrito sobre isso aí, cara. Mas, se você não me engano, é na... Na investigação social, ele vai pedir isso aí. Você vai ver. Investigação social, ele vai pedir... Vai pedir isso aí. E daí o pessoal vai perguntar. Então, daí você mostra esse vídeo meu aqui falando sobre isso aí. Beleza? Pessoal, eram essas duas informações que eu tenho para trazer para vocês. Fica ligado aqui no canal para as próximas etapas, tá? Vou trazer um vídeo aí mostrando todas as minhas certidões que eu tirei, tá bom? Para você ir... Eu tirei 10 até agora. Tem mais uma que eu vou pegar no fórum 11. Então, e o que está aparecendo, eu estou tirando, pessoal. Beleza? Se você chegou até o final desse vídeo aqui, você viu o que eu falei. Ó. O que estão mandando para mim? Ó, tem essa certidão aqui. Tá aqui. Pá. Bati meus dados. Saiu certidão? Beleza. Salvei. Imprimi. Está anexado. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Beleza? Então, sem rosto. Teve várias pessoas que estão mandando mensagem para mim lá no Instagram. Pôs, olha o Mike, será que eu preciso dessa? É... Essa certidão aqui, será que eu preciso, galera? Tira a certidão, cara. Tira. É gratuita? Tira a certidão. É só colocar os teus... Cara, tem certidão aqui que eu tirei? Que é só colocar o CPF, a data de nascimento e apertar e emitir. Já sai o download. Cara, é tão fácil. Agora, tem outros que tem que colocar bastante coisa. Nascimento, RG, CPF, data de emissão de RG, um monte de coisa. Nome do pai, nome da mãe. Tem a certidão que é mais demoradinha para tirar. Vários dados. Mas tem... Cara, tem a certidão aqui que é muito simples. Teve uma que eu coloquei só o CPF e a data de nascimento. Saiu a certidão. Beleza? Dê para tirar? Tira aí. Beleza? Pessoal, deixa o like no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Não se não perde. Tem um outro vídeo. E fica ligado aqui. Mais informações aí no decorrer da semana. A posse consequentemente do médico. Beleza? E sobre a classificação atualizada, eu ainda não recomendo. Não adianta a pergunta. A hora que der, eu faço. Beleza? Até mais. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é?